O principal propósito na vida não é só ficar mais inteligente ou sábio, mas sim limpar nosso karma, que nos prende a esta existência e vibração. Gostaria de dar boas-vindas ao programa a Hans Wilhelm. Como vai, Hans? Obrigado, Alex. Encantado de estar aqui. Muito obrigado por vir ao programa. Estou animado para conversar com você. Estava ansioso por essa conversa há algumas semanas, desde que marcamos, porque adoro o trabalho que fazes. Adoro a franqueza das suas respostas. Adoro a profundidade das suas respostas a essas questões sobre a vida e nosso papel nela. Mas diga-me, amigo, como ou quando você começou sua jornada espiritual? Ah, eu acho que comecei bem jovem. Quando estava na Alemanha, cresci e não acreditava no que era ensinado nas igrejas. De alguma forma, elas nunca respondiam à pergunta, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Então continuei buscando e então, graças aos Beatles, descobri Maharishi e a coisa da MT, que eu não faço mais. Mas isso me ajudou muito porque me deu muita coragem. É, autorrespeito, entre outros. Depois fui à África, onde conheci Edgar Cayce, entre outros. Mais tarde, na América, explorei vários caminhos espirituais. Tive a sorte de colaborar com Byron Katie e a doutora Elizabeth Kubler-Ross, entre outros. Foi uma longa jornada de estudos em diversos caminhos espirituais. E é realmente interessante ilustrar um pouco do que você acabou de mencionar. que é, você experimentou um buffet de diferentes caminhos para a verdade. E isso é algo que algumas pessoas precisam ouvir. Porque não é simplesmente encontrar e pensar, ah, é isso. Isso é a única coisa que eu encontrei. Algumas pessoas têm essa sorte. Mas eu acho que você se torna mais completo quando começa a estudar múltiplas tradições e a procurar pelos denominadores comuns para realmente assimilar a verdade. Você concorda? Concordo plenamente. Você precisa descobrir o que ressoa com você. E acho que muitas coisas em que acreditei, mesmo seguindo esses caminhos, mais tarde mudei de opinião. Mas naquela época eu precisava acreditar, entender aquilo, senão não estaria pronto para o próximo passo. Então há muitas coisas em que já não diria realmente, isso é o que acredito. Mas na época, há 10, 20 anos, 50 anos atrás, eu acreditava fortemente. Mas isso mudou. E está tudo bem. Isso é o modo normal e gradual de despertar. Eu não acho que aprendemos algo novo. Tudo o que estamos fazendo é... Despertar o que sabemos no íntimo pode exigir desvios. Ainda assim, quanto mais buscamos, mais revelamos nossa verdadeira essência e o motivo de estarmos aqui. E a noção de recordar em vez de simplesmente ser instruída é extremamente poderosa, pois, ao continuar falando com místicos e mestres espirituais como você, entendo cada vez mais que também nos lembramos, mais do que nos ensinam. E é por isso que, quando o conceito de reencarnação foi introduzido na minha vida, eu disse, ah, isso faz sentido. Foi uma lembrança de que isso faz muito mais sentido do que outras coisas que eu vinha aprendendo na igreja católica pelos últimos 20 anos. Eu pensei, isso faz mais sentido para mim porque soa verdadeiro para mim. Então, é essa lembrança que é extremamente poderosa. Ou seja, a xícara não está vazia e precisa ser preenchida. A xícara está cheia desde que você nasceu. Você só precisa abrir a torneira para ter acesso a isso. E isso você faz evoluindo e despertando cada vez mais. Correto. É muito verdadeiro. Eu tive a mesma reação que você quando entrei em contato pela primeira vez com o material de Edgar Cayce, que falava, me é claro, sobre reencarnação e que Cristo ensinava a reencarnação. Eu pensei a mesma coisa. Meu Deus, agora tudo faz sentido. De repente, eu entendi por que alguém fica doente, rico, pobre e assim por diante. Foi uma revelação. Como mencionado, reavivou o que eu sabia no fundo há tempos, mas que ninguém havia dito antes. E não é interessante que, pelo menos, olhando pela perspectiva que tanto você quanto eu compartilhávamos, de que só temos uma vida? Se você nasceu rico, é sorte. Se nasceu bonito também, mas se veio ao mundo sem uma perna, é azar. Porém, é o que você tem. Isso nunca fez sentido para mim. Eu pensava, isso é realmente ruim. Objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Afirmar que Deus é amor e ainda assim permite tais coisas é contraditório. Não se pode falar de um Deus amoroso e ao mesmo tempo aceitar que a vida única das pessoas seja ora terrível, ora maravilhosa. Isso não é lógico. Contudo, as igrejas tiveram que pregar isso, porque a reencarnação foi excluída à força, creio que no século VI, por um imperador, e não por um papa. Assim, as demais denominações cristãs que se dividiram da igreja católica perpetuaram esse ensino sem nunca o revisar. Todas aderiram à ideia de que a reencarnação não é real e não faz parte dos ensinamentos cristãos, embora tenha sido o próprio Cristo quem ensinou sobre a reencarnação. Temos provas suficientes e, infelizmente, isso não é mais ensinado na religião organizada. Para as pessoas que estão ouvindo isso pela primeira vez, esse conceito de reencarnação, por que reencarnamos? Porque somos realmente tolos. Estamos só brincando. Queremos mesmo é apanhar. Queremos continuar apanhando. Existem muitos motivos para uma alma reencarnar. Uma razão é o desejo de vivenciar novamente a vida física, pois na espiritualidade não temos corpo. Prazeres como o sexo são difíceis de satisfazer plenamente no plano espiritual. Algumas almas retornam em busca dessas experiências. Outras vêm para auxiliar no crescimento de outras almas. Há também aquelas que reencarnam para explorar o universo e a vida terrena. Mas a maioria das pessoas, nesta vida, pelo que entendo, veio aqui para resolver nosso antigo karma bagunçado. Essa é a nossa principal razão de vir aqui por uma média. De apenas menos de 800 mil horas cada vez, o que é extremamente curto. Considere que somos seres eternos. Em nossos breves momentos, entramos no que denomino escola terrena. Aqui, nosso propósito é desfazer o karma. Ao contemplar nossa existência, percebemos que o cotidiano, do amanhecer ao anoitecer, é um replay do filme da nossa vida. Isso implica que ações, pensamentos, palavras ouvidas e ditas no passado, de algum modo, retornam para nós. Tudo retorna a nós em pequenas doses, chamadas de energia do dia, dando-nos a chance de esclarecimento. Assim, adoecemos de repente, alguém nos corta no trânsito, recebemos um e-mail terrível, entre outros eventos inesperados. São consequências de atos passados, refletindo o karma armazenado no computador causal que agora enfrentamos para resolver. O objetivo principal na vida não é apenas adquirir sabedoria, mas, principalmente, purificar nosso karma, que nos ancora a esta existência e vibração, mantendo-nos atados à terra. Ou vibração mundial? Assim, devemos nos libertar. Cada dia é meticulosamente orquestrado por nós, para nós, visando o único propósito da liberdade. Então, a ideia de estar aqui para se tornar mais sábio ou mais erudito depende da alma e do plano que ela traçou para si mesma. Algumas pessoas seguem esse caminho para se tornarem yogis ou mestres, mestres espirituais em sua vida. Outros vêm para cá pensando, puxa, eu fiz muitas coisas ruins na última vez, preciso fazer muitas coisas boas nesta para compensar. Tudo é relativo ao ponto em que essa alma está em sua evolução. E eu adorei o que você disse sobre a vibração, porque é algo tão essencial para tudo o que estamos discutindo, que é elevar nossa vibração para realmente voltar à fonte, onde algo como o de o e-raiva são vibrações muito baixas, densas e lentas, enquanto o amor é extremamente alto. Perdão, servir ao próximo são energias de alta vibração, aproximando você mais de Deus ou da energia fonte, certo? Certamente, certamente. Está em nossas mãos. A única coisa que temos que fazer aqui é amar, nada mais. E quando amamos, aprendemos a perdoar. Não guardamos ressentimentos. Resolvemos tudo o que chega até nós e conquistamos com amor. Parece tão simples? Não é fácil, mas é. O amor é tudo o que importa. E através do amor, nos libertamos. E não apenas a nós mesmos, mas a todos ao nosso redor que ferimos ou que nos feriram. Então a liberdade está por toda parte, porque a liberdade é o meu principal objetivo e eu acredito de todos nós. E o amor é a chave. E podemos fazer isso através do perdão, do sentimento, do remorso e do arrependimento, o que eu acho muito importante. E claro, deixar de praticar o comportamento negativo, o agir, pensar e falar sem amor. Como os Beatles dizem, tudo o que você precisa é amor. É tão simples, parece tão batido, tão terrível. E ainda assim, quanto mais livros você estuda e tudo mais no final, é isso. Há apenas uma regra, que é o amor, e não há mais nada. Criamos muitas palavras e muitos textos e muitos filmes e outros livros são escritos e por aí vai, mas sempre volta para isso. É o que diz. E basicamente é isso. Faça aquilo que você é. Somos amor. Ao nos tornarmos e praticarmos o amor, somos plenamente nós mesmos. E assim, como mencionado, alcançamos uma vibração superior, voltando à fonte energética do amor puro. Não é fascinante que nós complicamos demais as coisas aqui embaixo? Sim, é nossa especialidade aqui. O ego adora complicar, mas no fim você está absolutamente certo. E de novo, da perspectiva desta cadeira, conversando com pessoas de diferentes caminhos da vida, todas falando sobre conceitos parecidos, vejo que as conversas simples ou ideias básicas são as mais poderosas. Olhando para trás, para Cristo, Yogananda, Buda, as ideias que espalharam eram de uma simplicidade marcante. Ideias básicas. Trate os outros como gostaria de ser tratado. Simples e direto. Não precisa de cinco parágrafos, seis páginas ou livros explicativos. se fizer isso, é só. Simples assim. Claro. Meu professor dizia, Deus é a simplicidade genial. E eu achei isso muito poderoso, pois ao valorizarmos demais algo, ficamos presos ao intelecto, usando conhecimentos complexos, e complicamos tudo, terminando exaustos. Mas, se introspectarmos, acalmando a mente, perceberemos que o reino de Deus está dentro de nós. Não há necessidade de buscar fora. É incrível. Tudo já está lá. Temos tudo o que precisamos. É ali que está a tranquilidade, onde está a quietude. E é ali que está a simplicidade. A inteligência é simplicidade. O intelecto é complicação. É interessante. Voltando ao que falávamos sobre nossas histórias de origem, se posso dizer, com a igreja católica, sempre achei tão interessante que você poderia ter um Deus que te ama, mas ainda assim é tão irado. E, sinceramente, no Antigo Testamento, é bem egocêntrico. Ou seja, se não se curvar a mim, você será isso ou aquilo, ou o inferno. Deus nos livre. Vamos discutir o inferno. Esses conceitos nunca fizeram sentido para mim. Ao tornar-se pai, percebe-se o quão absurdo são. Não há nada que nossos filhos façam que mereçam a condenação eterna. Se eu, como pai, não posso condenar como o nosso Criador poderia, isso simplesmente não fazia sentido para mim. Eles falam, de um lado, amor é tudo o que você precisa. Do outro, mas se você não fizer isso... É doação. Percebi isso logo de cara. Isso não funciona para mim. Você está absolutamente certo. É, isso não funciona, quer dizer. Os antigos escritores da Bíblia e assim por diante, o único modelo que tinham eram os faraós. E os faraós eram, claro, criaturas muito egoístas, pessoais, ávidas por poder, vingativas. Então, o Deus do Antigo Testamento é muito desenhado à maneira de como um faraó era na época. Então, temos esse ser humano muito, sem falhas, 40, humano, e projetamos isso nesse Deus e foi Cristo quem tentou corrigir isso, pois Deus é amor e Deus é suficiente e Ele corrigiu. Mas ainda havia tantas coisas na religião organizacional que eles mudaram tanto. E, na verdade, foi Roma quem juntou toda essa Bíblia. Ele disse, se as pessoas descobrirem o que haverá, sou um falsificador, sou um mentiroso. Ao juntar todos esses textos contraditórios, é muito difícil, porque para compilar todos esses diversos textos dos quais a Bíblia é feita agora, juntar e encontrar algo consensual que concorde com tudo não é possível. Eles estão cheios de contradições por todos os lados. E nossas igrejas organizadas, claro, usam todas essas diferentes, pequenas coisas que lhes convêm e outras que não. Por isso, permaneça consigo mesmo. A igreja está em você, Deus está em você, não precisa se juntar a nenhuma organização, não precisa ir a nenhum tipo de padre, rabino, ou seja lá o que for, a menos que você realmente sinta e é lá que encontra algum conforto e assim por diante. Não há nada de errado em ir até lá se for alguém, se você estiver numa situação difícil, sem ter mais ninguém a quem recorrer. Pode querer procurar alguém, é possível. Sim, todos têm um propósito. Mas, a ideia é também ser livre dessas restrições mundanas criadas pelo homem que encontramos na religião. Certo, adoro a ideia. O que disse é como essas são coisas egocêntricas que aplicamos. nossos deuses, é só olhar para os gregos. A mitologia dos deuses gregos, que era a religião deles, focava nas fraquezas humanas. Os faraós replicaram isso com os deuses egípcios. Todos esses deuses possuíam fraquezas humanas, pois é o que podemos conceber. A noção de que tudo é amor é simplista. Aliás, para se conectar com Deus, olhe dentro de si. Como assim? Não posso ganhar dinheiro desse jeito? Não, não, não. Você toca no ponto verdadeiro. Como coloco paredes douradas no meu castelo? Se tudo está dentro de você e você não precisa vir até mim para isso. Como diz o ditado, é só seguir o dinheiro. Sim, é verdade. É assim. Siga o dinheiro. Muitas vezes pensamos, ah, tenho que fazer isso para aquilo. mas não é necessário. Existem também todos esses rituais que se conectam, o que as religiões têm de religião organizada. Os rituais também nos unem. Podem parecer muito maravilhosos e etéreos, mas basicamente são todos elementos de ligação com coisas mundanas. E também, qual é a palavra? Colar programas antigos, etc. Isso está nos atrasando. não vivemos o presente. Apegar-se demais a histórias antigas, de tribos, religiões ou outras, nos impede de estar no agora. Vamos viver o presente. As orientações do que fazer surgem neste exato momento. Agora, deixe-me perguntar algo que sempre me questionam. Por que escolheria encarnar em um corpo doente? um corpo danificado destinado a uma família abusiva ou a um ambiente hostil? Religião ou comunidade que só te pressiona e pressiona? Por que escolheria isso? É difícil para os... Mente egóica aqui para entender, para escolher passar pelo fogo. Mas adoraria ouvir sua opinião. Bem, como pai ou responsável, se seu filho estiver gravemente doente à beira da morte, você pode se ver implorando, ó Deus, leve-me, mas poupe meu filho. Isso reflete o amor imenso de um pai. Similarmente, há almas do além que percebem que entes queridos, almas próximas, se perderam e geraram um karma pesado. Eles, às vezes, assumem o karma de outra pessoa. Podemos fazer isso e encarnar em nome delas para que a alma da outra pessoa possa avançar mais rapidamente nas esferas de purificação. Há muitas almas que encarnaram em situações extremamente desafortunadas, principalmente com deficiências, que na verdade não são as almas que criaram o karma, mas que assumiram o karma, de outra alma que está tão baixa em energia que nem poderia mais encarnar. Então, isso é uma coisa. Quero dizer, isso é apenas uma pessoa. É por isso que nunca devemos olhar para alguém e dizer, ah, ele deve ter tido um mau karma. Não, nunca deveria ser. De qualquer forma, não é da nossa conta. Especular sobre o motivo de alguém ter infortúnio é complexo, mas é crucial para entender por que alguém deficiente, desafortunado ou vítima de estupro enfrenta tais provações. Claro, pode haver negatividade acumulada de vidas passadas. Talvez fôssemos assassinos, estupradores, homicidas, sadistas. É possível que tenhamos cometido tais atos em milhares de vidas. Quero dizer, isso é enorme naquelas vidas passadas e na Idade Média, como você deve imaginar, era uma vida difícil. Não é como o Sina Eriwa atualmente. Aqui temos alguns problemas, mas comparado à Idade Média, você nem conseguia ir de uma vila a outra sem ser roubado ou morto e nós facilmente poderíamos ter sido um deles. Então, isso é todo o karma acumulado. Então, a caça diz, eu vou passar por isso. são apenas 800 mil horas. Eu vou enfrentar isso. Eu vou suportar. Experiência, o que eu ofereci aos outros como uma pessoa com deficiência, como uma pessoa violada, seja lá o que for, porque uma criança violada não é uma alma jovem, é uma alma antiga e pode ter passado por muitas vidas passadas também. Então, por mais horríveis que sejam esses atos e eles têm consequências para a pessoa que causa o dano, como o estuprador e assim por diante, isso é uma consequência kármica. Mas para a pessoa encarnar e vivenciar, o horror da guerra, o horror do estupro, da tortura, do genocídio, é algo que a alma já sabia antes da encarnação. É difícil para nós compreendermos isso. Mas temos, sim, o que eu, na minha barba, nos meus vídeos, eu apresento algo como uma tela que mostra nossa futura vida como um leito de rio, onde existem rápidos e problemas variados. podem haver obstáculos como pedras, simbolizando dificuldades que possivelmente enfrentaremos. Não é uma certeza absoluta, pois temos o livre arbítrio para alterar nosso caminho. Contudo, esses desafios são reais, conflitos familiares, doenças dos filhos, entre outros. São situações complexas que, aconteçam o que acontecer, observamos e lidamos em nossa existência. Concordamos plenamente. Aqui, ninguém age contra a sua vontade, aceitando fazer algo, vivenciá-lo e, enfim, concluir. É como liquidar uma dívida. Imagine dever meio milhão de dólares, uma quantia que te oprime, pois o pagamento é uma luta. Seu ganho não é suficiente. Então, alguém propõe, se trabalhar para mim por uma semana, sem parar, 24 horas por dia, sua dívida some. Diz sim, eu vou fazer isso. E o período muito curto aqui torna isso tão atraente porque, no plano espiritual, não temos o corpo físico e tudo leva muito, muito mais tempo. O conceito de tempo é diferente do que temos aqui. Então, não só vivenciamos o mesmo karma em um tempo muito mais longo, mas também não temos o corpo físico. E o corpo físico é muito útil porque funciona como um amortecedor. Podemos fazer algo. Se a dor física nos atinge, podemos tomar remédio para curá-la. No mundo espiritual não há esse amortecedor. Assim, sentiremos imediatamente o karma que retorna a nós. Por isso, vir à Terra é um presente, uma bênção para todos. E é um presente incrível. Podemos ver isso agora com esse enorme aumento da população aqui na Terra. Quero dizer, disparou nos últimos 100 anos de 2 bilhões para o que agora são 8 bilhões. É incrível. E a razão é bem simples. Muitas almas nas purificações e há bilhões, bilhões, bilhões de guerras lá em cima decidiram que a Terra vai passar por um período muito difícil. Agora, esta é a minha oportunidade de limpar toda a bagunça que eu fiz em um tempo muito curto e então me alinhar. Há toda chance. Há possibilidade de encarnar aqui em qualquer bebê que nasça. Há mais almas querendo encarnar do que bebês disponíveis aqui devido ao aborto, a prevenção da natalidade. E por isso, muitas dessas almas que querem vir para cá têm que decidir encarnar em países do terceiro mundo, o que normalmente não corresponde à sua vibração. Elas são geralmente mais evoluídas, mas só para estar nos próximos, digamos, 5 mil anos aqui na Terra, que passará por muitos momentos difíceis, essa é a razão pela qual elas veem é o motivo da nossa alta população. As almas estão tão desesperadas para vir. Agora, eu sei que muitos dos seus espectadores podem estar muito insatisfeitos com a vida e dizem, ah, eu odeio aqui, quero sair, e por aí vai. Eu preferiria suicidar-me a ficar lá mais tempo. Contudo, é importante reconhecer que estar na Terra é um dom, uma bênção. Bilhões de almas lutam para entrar nesta escola terrena, comparável a Yale ou Harvard, uma das melhores que há. Como em qualquer escola da Ivy League, é um grande desafio. Mas ao aceitarmos isso, permanecemos firmes e prontos para enfrentar as dificuldades. Não estamos sozinhos nessa jornada. Contamos com um guardião espiritual que nos auxilia a cada momento. Se você crê em Cristo, Ele está conosco, ou a força crística está presente de qualquer forma, mesmo sem crença. Temos Deus e o mundo divino nos observando, ajudando e encorajando a superar com êxito e tornar a vida bem-sucedida. Não estamos sozinhos aqui. Isso é crucial. Mesmo que pareça, nunca estamos sós. E eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas que tiveram experiências de quase-morte. E o conceito que eu ouço nessas experiências de quase-morte, que é pertinente mencionar aqui, já que estamos falando sobre a revisão da vida, é poder ver suas vidas e não apenas ver, mas sentir o que eles sentiram e o que a outra pessoa sentiu, o que é realmente... Uma ideia realmente interessante é que você sente toda a dor e o sofrimento que causou aos outros na vida, desde algo simples como fechar alguém no trânsito até atos mais extremos. E nós sentimos isso. Pelos meus estudos, entendi que você está certo. Ninguém está aqui contra a sua vontade. Se tem karma, pode optar por reencarnar e enfrentá-lo, mas não avançará até resolvê-lo. E do outro lado, você estava tipo, não, eu realmente quero ir lá embaixo e resolver isso, porque do outro lado, é visto como um treino, como uma aula escolar, ao invés do que nós vemos como isso... peso pesado de, oh, meu Deus, eu tenho que carregar todo esse peso. Eles são tipo, não, me dê mais peso. Quanto mais peso eu conseguir, mais rápido eu passo por isso. Mais rápido eu evoluo. Mas esse é o ponto de tudo isso, é evoluir essa vibração, cada vez mais alta. Então, você pode explicar o que são ascensionados. Existem mestres ascensionados entre nós? Por que caminham sobre a Terra hoje? O que eles fazem de diferente do resto de nós? Como chegamos lá? Estou hesitante quanto a isso, porque eu não tenho... Realmente encontrei um mestre andarilho e pessoas de vibrações altamente evoluídas que estão, de fato, vivendo e expressando a lei do amor. Qualquer um que se autodenomina mestre é. Eu sou um pouco cauteloso com isso porque acho que eu não faria isso. Estamos em um nível tão baixo aqui na Terra para alguém ser um mestre, eu não sei. Acho que vou evitar essa resposta. pessoalmente não acredito necessariamente que existam muitos mestres aqui. Há pessoas que expressam a lei do amor e a ensinam bem e são um exemplo como Cristo foi, é definitivamente um mestre. Mas eu não tenho experiência suficiente para falar sobre isso. E o que acontece nos outros níveis superiores? O que temos do outro lado são os anjos instrutores. Esses anjos instrutores vêm da mais alta realidade absoluta e descem até as esferas de purificação espiritual ensinando as almas a seguir em frente. Eles próprios não necessariamente encarnaram no planeta Terra, mas são espíritos educadores e realmente ajudam a alma a progredir. E acho que o que você mencionou antes sobre a revisão da vida, há um aspecto importante que acho que tendemos a esquecer. Disse, por que fazemos isso? não é apenas para desfazer nosso karma, porque para isso é muito curto. Mas o que isso faz é imprimir algo em nossa alma, tipo se eu machuquei alguém porque eu disse algo errado ou qualquer coisa. E isso é doloroso, eu sinto isso agora em mim muito fortemente. É em parte sentir remorso, mas também guardar isso na alma. Então é por isso. Isso evolui nossa consciência. Então, quando reencarnarmos na próxima vez nossa consciência, vai nos lembrar. não diga isso de novo. Você já fez isso antes e simplesmente não deu certo. Então, não repita esse ato. É daí que vem basicamente nossa consciência da revisão da vida, onde vimos a negatividade em vidas passadas. E isso fica armazenado em nós, como parte de nossa consciência. Claro, a consciência é maior do que isso. Também aprende ao longo de nossa vida. Mas esse é um dos pontos importantes de como de repente nos lembramos. Ou como nossa voz interior diz, não faça isso, não siga por esse caminho. Existe essa voz dentro de nós. É a nossa consciência e provavelmente já cometemos um erro semelhante no passado e não acabou bem. É como se fosse um DNA espiritual, quase isso. Sim, pode dizer-se isso. bem, você mencionou os Beatles em Maharashti. Se encontraram? Não, não, eu não fui tão longe, não. Fiz as aulas e elas me ajudaram demais. Foi incrível. Aprendi a acalmar minha mente inquieta e relaxar. A autoconfiança adquirida foi extraordinária. Contudo, como mencionei, não pratico mais. Tenho minhas próprias meditações. Qualquer pessoa que queira vê-los e também um vídeo sobre como meditar, isso está no meu canal. E eu também tenho meditações guiadas, que são um pouco diferentes, mas foi um passo muito poderoso e necessário na minha evolução aqui. Certo. Não importa o tipo de meditação. O essencial é praticar qualquer uma. O que funciona melhor para você é o conceito. Não precisa ir para MT ou qualquer coisa que funcione para você. O importante é que você deve estar meditando. E eu quero apenas aprofundar um pouco no que você acabou de dizer, porque é um ponto importante, é que você disse que depois que começou a meditar, ganhou uma autoconfiança incrível. Você concorda que essa autoconfiança veio porque você começou a se conectar mais com seu eu superior e começou a se lembrar mais de quem você é. Então, o medo começou a desaparecer um pouco mais e você começou a se tornar um pouco mais consciente de quem você realmente é. Quando você começa a silenciar todo esse barulho, é como se dissesse, ó, espera aí, eu sou uma alma. Ah, isso quer dizer, é mais ou menos por aí que eu fui, porque desde que comecei a meditar, fiquei muito mais calmo, confiante. Antes, coisas que me irritavam já não me afetam tanto. Por exemplo, se alguém me cortasse no trânsito, eu reagia perseguindo, mostrando o dedo e buzinando, pensando, como você ousa quando eu era mais jovem? Mas isso não me incomoda mais. Eu penso, o que está errado? O que está acontecendo com essa pobre alma que ele sentiu? O que ele teve que fazer isso? Eu sinto pena dele. Eu tenho empatia por essa alma. É assim que geralmente lido com isso. Não estou 100%, vamos dizer assim, mas estou bem melhor do que onde eu estava. Exatamente, sim. Sendo honesto a respeito da meditação transcendental, acho que aprendi a acalmar minha mente, o que foi bastante. Não explorei muito a questão da alma naquela época. Era realmente apenas uma técnica incrível que, de repente, estava no controle. Não era necessário analisar cada pensamento. A MT podia ser praticada a qualquer momento, o que me trouxe confiança. Inicialmente, não buscava explorar minha alma. Essa jornada começou mais tarde, com meditações e o diálogo interno com a divindade. Isso tudo ocorreu bem mais tarde, mas não foi meu primeiro passo. Agora, com os conceitos que discutimos, gostaria de saber a fonte de muitas dessas informações. Onde você tem se aprofundado nos estudos? E o que mais te impactou para trazer esse trabalho ao mundo? Muitos desses conceitos estão centenas ou mesmo milhares de ensinamentos diversos na história. Onde achou esses ensinamentos? Como estão emergindo de você? Como mencionei, explorei muitos caminhos conhecidos que influenciaram meu trabalho. Tive a honra e o prazer de conhecer pessoas inspiradoras no ensino espiritual. Nos últimos 40 anos, a maior parte das informações dos meus vídeos vem de uma mulher na Alemanha. Gabriele se autodenomina um mistério de luz. Contudo, ela não está na internet, pois não busca promoção ou autopromoção. Ela diz que é só entre você e Deus. não há mais ninguém, nenhuma organização, nada. Mas há todas essas revelações. Estes são os livros. E você pode vê-los aqui atrás, os livros azuis. São ao longo do tempo. A biblioteca da Sofia é imensa com todas as suas revelações. Ela canaliza da realidade absoluta. O material que li lá pela primeira vez foi incrível. fiquei atônito com a profundidade e clareza. Lembre-se, ler Edgar Cayce não é fácil. É bem difícil. Não é leitura fácil, meu amigo, não. Não é. Sim, como Rudolf Steiner e outros. Todos são sábios, mas suas obras exigem reler frases três vezes. Agora surge uma linguagem clara, sem espaço para mal-entendidos. Também com uma profundidade nunca compreendida, tento assimilar para entender sozinho. Sou escritor e ilustrador. Criei ilustrações para meus vídeos porque isso me beneficia. Faço os vídeos primeiramente para mim, Alex. Pode parecer loucura, mas ao desenhar e ver como tudo se encaixa tão bem, isso me impacta profundamente. Compartilho isso com alegria com os outros. Se for útil para eles, melhor ainda. Não tenho interesse em persuadir alguém a acreditar no que mostro nos vídeos. isso é uma descoberta pessoal feita por mim e para mim. Compartilho-a com prazer. No meu percurso cristão e místico, descobri que absolutamente todas as respostas que eu poderia imaginar estão lá. Posso achar a resposta para... E tudo é muito claro. E tudo é muito direto. E... Não há segredos. Deus não tem segredos para com seus filhos. Não há mistério aqui. E... Por causa dessa clareza absoluta, não precisamos aprender nenhum exercício ou entrar para grupos ou clubes. Ou uma organização com mestres e sacerdotes e assim por diante. Não. É apenas um caminho entre você e Deus ou você e Cristo diretamente. É um caminho místico. O caminho interior. Então, eu gostei do fato de que não iria depender de outro sistema, de outra malformação, de outro grupo, ou seja lá o que for. é algo apenas entre você e Deus se funcionar para você. Então, isso foi o mais impactante. Então, claro, ao longo dos anos, eu também, lentamente, com muitos erros, aprendi a aplicar. Os ensinamentos e vários testes e as mudanças que eu vi na minha vida foram bastante fenomenais. Ainda tenho um longo caminho pela frente, mas o pouco que fiz, eu realmente vi. Isso funciona. Isso é verdade. E quero dizer, são coisas simples que também sabemos, tipo, pela lei da projeção, que tudo o que está fora é uma projeção de nós mesmos. Existem coisas simples assim, a lei da atração, etc. Mas como navegar por isso e como hoje, isso é algo em que encontrei tanta ajuda. E é isso que expresso nos meus vídeos. E se alguém está assistindo, e quero dizer, aqueles que estão assistindo são muito simples. Por exemplo, gosto de desenhar essas coisas, para mim mesmo. Por exemplo, aqui está a lei do karma. Veja, alguém faz algo ruim ali. E onde isso fica armazenado nos registros akáshicos e depois nos planetas repositórios. E como isso retorna, quando você vê isso nessas formas tão simples, para mim faz mais sentido do que se eu lesse intelectualmente com a minha mente. Então, basicamente, é isso que eu faço. Eu meio que expresso o que li. É como quando você pega um móvel da Ikea. Quando dizem para eu adicionar a parte 1 a parte B, isso não faz sentido. Mas quando vejo como a parte 1 se encaixa na parte B, aí sim, tudo se esclarece. É exatamente assim. Eu faço no estilo Ikea. A Ikea. Caminho espiritual, que é doloroso, aliás. Se alguém já montou alguma coisa da Ikea nesse negócio, não é fácil e é doloroso, mas você consegue. Sim. Agora, deixe-me perguntar, porque no Ocidente temos uma grande necessidade e recebemos muitas mensagens sobre encontrar a felicidade fora. De nós mesmos através do materialismo, do consumo, desses últimos, seja lá quais forem os aparelhos. E todos eles têm seu lugar. Muitos deles têm seu lugar como ferramentas. mas essa necessidade que as pessoas não percebem até que seja tarde demais ou talvez nem percebam é que podem gastar dinheiro e mais dinheiro e ter fama. E como você sabe, eu venho de Hollywood e trabalhei com muitas grandes estrelas do cinema e coisas do tipo e eu vi de perto. Quando você tem fama, quando você tem dinheiro, quando você tem todas essas coisas, ainda assim, não começa nem a chegar perto. para encher o balde que busca completar. Só ao olhar para dentro é que se inicia o preenchimento gradual do balde. Poderia dar dicas para quem nos ouve sobre como superar a mente egóica que busca felicidade em fatores externos e iniciar o caminho do autoconhecimento? Você já explicou bem. Tenho um vídeo chamado Fama, Poder e Riqueza, onde detalho como pessoas em busca desses objetivos, acreditando que ali está a felicidade, enfrentam um vazio interno. A mensagem recorrente é Eu não sou suficiente. Eu não sou suficiente. Esse sentimento de insuficiência abre espaço para forças negativas. Existem entidades obscuras neste mundo, invisíveis, mas capazes de nos manipular e influenciar profundamente. Ah, posso te dar isso e mais. Uma troca bem freudiana, certamente. Eles podem te oferecer riqueza, fama, poder, mas a cada nível alcançado não é suficiente. Nunca é. Até a pessoa mais rica deseja mais, sempre mais. Torna-se mais essencial. E a razão é que estão completamente esgotados espiritualmente. Não tem mais energia dentro de si. Então pensam que a energia vinda de fora, que é o dinheiro, que é o poder, que é a riqueza e a fama, vai preenchê-los e dar-lhes a energia necessária para viver. Mas toda vez que a tem, ainda não é suficiente. Ainda não é suficiente. Geralmente é assim até que finalmente aprendam que o mundo exterior simplesmente não pode dar aquilo que você realmente busca. Você tem que realmente voltar à fonte. E a única fonte que existe está dentro de você. E essa divindade? Assim pode-se buscar e obter energia dela. Claro, há energia emprestada ou dada por forças negativas. Contudo, terá que ser devolvida como num pacto faustiano. Eventualmente precisará servi-las. Mas a maioria das pessoas muitos acham que a felicidade está no exterior, como disse. Costumo afirmar que ela é efêmera. Para mim, é uma alegria rápida, um estímulo breve. prefiro uma alegria profunda, intensa, um êxtase, duradouro. Essa é nossa essência verdadeira. Uma alegria profunda, intensa, que não depende da felicidade. Para mim, felicidade é efêmera, uma questão de semântica. Entendo visões distintas e todos gostamos de ser felizes. Mas a felicidade autêntica vem da liberdade. Quando sou livre, sou feliz. É incrível o que a liberdade faz por nós. E também o que mais ajuda. Não é algo externo. Outra coisa para entrar nesse sentimento mais positivo, talvez feliz, um passo muito simples é a gratidão. Apenas seja grato pelo que você tem, pelo computador à sua frente, pelo seu nariz e seu rosto, ou qualquer coisa que você possa imaginar, porque há bilhões de pessoas que não têm isso. e seja grato pelo que temos. No momento em que nos concentramos na gratidão, não podemos nos preocupar, não podemos reclamar, porque estamos totalmente sentindo a abundância de alguma forma. Ao aumentarmos em nossa mente os itens de gratidão, mais abundância sentiremos. E da abundância nasce um sentimento de alegria. Para alguns, até felicidade. Temos ferramentas simples para mudar de um estado mental negativo para um positivo. Mas, como mencionado, muitos perseguem riqueza e sucesso, como em Hollywood, movidos pela sensação interna de falta, de não serem bons ou suficientes. Ah, sim. Como mencionei, trabalhei com várias atrizes. Oh, amigo, conheci muitas. Elas também trabalharam entre si. Simplesmente não entendem. Elas sentem que não são suficientes. Falei com vencedoras do Oscar. Você ganhou. E agora? Elas ficam sem resposta. Eu estava perdida. Você acredita que este é o prêmio máximo? Pensa, se eu conseguir, serei feliz. Fica contente por um dia, uma semana ou um mês. mas depois não faz diferença porque no fim das contas não significa nada. Enquanto que o amor do seu filho ou do seu parceiro ou a energia recebida ao prestar serviço a alguém, isso é muito mais gratificante e poderoso do que ganhar um Oscar. Novamente, pois tive a chance de conversar com muitos deles. algumas vezes ao vivo, outras fora do ar e as conversas fora do ar são mais interessantes, porém, não são públicas. Você ouve as histórias de falta e ficaria surpreso. Falta imaginada, exatamente. Falta imaginária em suas vidas por não olharem o lugar certo. Não focam onde deveriam. É bem fascinante quando você, digamos, sai em um determinado momento, todo o dinheiro do mundo, digamos, amanhã, você e eu temos 10 milhões de dólares no banco. Dólares americanos. Estamos quase resolvidos. Se gerirmos bem nosso dinheiro, não teremos mais preocupações na vida. Temos uma casa, alimentação garantida, podemos ajudar nossos filhos e estamos seguros. Ainda há quem tenha 10 milhões e precise de 100. Após os 100 milhões, almejam 1 bilhão. E após o bilhão, isso parece uma doença. Pois, afinal, quão grande deve ser a caixa onde se vive? Quão mais sofisticada precisa ser a sua carruagem para te levar por aí? Tipo, chega uma hora que você tem que se perguntar, eu preciso de um carro de 500 mil dólares. Ou um Toyota resolve? Realmente, é tudo uma questão de perspectiva. As pessoas costumam dizer, e se você ganhasse uma Ferrari? Só porque meu sobrenome é Ferrari. Eu venderia e compraria um Toyota. A Toyota não patrocina, aliás, eles não são um patrocinador do conheça ou compre um Honda, tanto faz. Só preciso de algo que funcione. preciso de um carro seguro e confortável para ir do ponto A ao B. Pronto, é isso. É fascinante como as pessoas se apegam a tantos detalhes. Nem me comecem a falar sobre roupas. Já imaginou? Minha família entrou numa loja de grife num outlet esses dias e meus filhos entraram e viram uma bolsa. Uma bolsa. Uma bolsinha. De quatro em quatrocentos reais numa bolsinha de mão. Eles perguntam, o que há de errado? Minhas filhas falam, é só uma bolsa. Eu digo, é o preço da marca. Ah, você é homem, não entende? Minha esposa poderia explicar os motivos a você. Motivos espirituais profundos. Preciso da Gucci. Veja bem, a Gucci foi trazida por Jesus e Jesus foi quem criou. bem, o que ocorre é que na nossa sociedade caímos facilmente sob a influência de influenciadores, algo relativamente novo. Propagandas, carros publicitários e afins são comuns. No capitalismo, isso nos atrai constantemente e contribuiu para o crescimento econômico. Contudo, esse crescimento também acarretou na destruição do planeta. Portanto, é uma questão muito... É uma situação bem estranha aqui. Nunca aprendemos ser modestos nas exigências e ver nossas necessidades como alheias ao nosso pensar. E é disso que acabaremos aprendendo. E já estamos aprendendo, porque há mudanças climáticas, não há mais água na Califórnia, enfim. Então, é, é sim, é sério, porque estamos consumindo demais. E o consumo excessivo é uma forma de karma que está voltando para nós. e todos nós temos que aprender com isso. E todos nós temos que fazer ajustes. Se não aprendermos a maneira suave de deixar ir, vamos aprender da maneira difícil, enfrentando o próprio, absurdo que criamos. Mas é a nossa sociedade que promove isso. A noção de não sermos suficientes deve ser cuidadosamente examinada. Quem assiste a este vídeo pode se questionar se sente em algum canto de si que não é suficiente. e a única pessoa, a única coisa que pode ajudar é preencher a alma. Esse vazio é divindade, é Deus. E ao nos conectarmos com essa energia, então somos tudo. E isso é tão... É crucial que quem ouve faça essa pergunta a si mesmo. Você carrega essa questão, irmão? Não basta só perguntar. Você já nasceu suficiente. Sim, perfeito ao nascer. É o lixo atirado em você desde que veio ao mundo. Pelos pais, amigos, colegas, comunidade, religião, TV, ou qualquer coisa, toda a programação que tentaram impor em você. Esqueci quem disse isso, mas é muito verdadeiro. Você passa os primeiros sete anos da sua vida sendo programado e gasta o resto dela tentando desprogramar essa programação e tentando se aproximar mais da origem porque você chega o mais próximo possível da origem. E então você começa a pensar, será que eu não sou o suficiente? Não estou recebendo amor ou é outra coisa? Começamos a inventar histórias na mente e ao acreditar nelas viram dogmas. Não sou bom o suficiente. Não sou o suficiente. mas se nos desprogramarmos para entender a verdade, a vida se torna, como disse, mais livre e leve. São todos os programas que adotamos do nosso ambiente. Devemos questioná-los mensalmente e nos desapegar se não forem mais úteis. E essa é nossa tarefa, acredito. Isso é liberdade. Estamos sempre retornando. O objetivo é nos tornarmos livres, o que envolve questionar todos os sistemas de valores, programas e religiões com os quais crescemos. Não digo que todos são ruins. mas é crucial descobrir se ainda são adequados para você agora. Agora, há algo sobre o qual você já falou antes e eu realmente acho que é um assunto importante a ser abordado aqui. É o luto e o apego. Demasiadamente há almas que partiram ou fizeram a transição. E como você deve lamente, lamente, solte e siga após um falecimento na família ou qualquer tipo de coisa. E os perigos de não soltar e continuar segurando, segurando. Pode falar um pouco sobre isso? É. Acreditamos que esta é a única vida na Terra. Assim, se alguém morre, parece que não faz mais parte da vida. Deixa de existir. ou, se existe, ignoramos seu destino. Como poderia estar mais feliz que nós? A verdade é que ninguém está plenamente feliz aqui. Mas é outra história. Temos grandes dificuldades em entender que a outra pessoa que morreu está vivendo sua própria vida no momento, o que significa a continuação de sua educação, de seu desenvolvimento, evolução. E então, isso nos faz pensar que eles deveriam estar aqui conosco, que talvez estivessem melhor ao meu lado. Contudo, a verdade é que uma permanência mais longa na Terra pode também sobrecarregá-los. Viver por muito tempo não é necessariamente melhor. Uma vida longa não garante sucesso, pois mais karma pode ser gerado ao longo de uma existência extensa. Então, todo mundo morre exatamente na hora certa. Como o Byron Cate sempre diz, não há erros. Embora eu deva dizer, ainda temos o livre-arbítrio. Podemos nos matar mais cedo. E existem alguns tipos de procedimentos médicos que também podem prolongar nossa vida desnecessariamente. Mas, basicamente, todo mundo morre exatamente na hora certa, quando o tempo acaba. Agora, uma alma que parte é um espírito eterno. Então, ela retorna ao reino espiritual onde continua seu progresso de volta para casa. Mas, se pelo nosso luto excessivo nos apegarmos à alma, lamentando, ah, não deveria ter ido, como podes me deixar? então ela sente tudo o que sentimos. Se for alguém próximo como um familiar ou cônjuge, a intensidade é maior. Eles ficam extremamente sobrecarregados com nosso sofrimento, o luto, o sofrimento excessivo que estamos tendo. Cheguei ao ponto de que uma certa quantidade é necessária, mas o excesso é algo que retém a alma. Agora, o luto e o sofrimento, se alguém morre repentinamente, é uma ocorrência natural, porque é como se alguém arrancasse meu braço. Eu preciso, antes de tudo, me ajustar a isso. É um tempo de adaptação, então eu vou ficar bastante chateado. E isso é realmente ruim, mas chega um ponto em que se aceita. Preciso viver sem meu braço. Isso se torna parte da vida. O luto e o sofrimento não são ruins por si só. São etapas essenciais para a cura. Mas o excesso se torna, então, egoísmo, porque estamos apenas chorando por nós mesmos. Não chore pela outra alma, pois nenhum de nós sabe o que acontece com ela. Provavelmente estão muito bem, melhor até, especialmente se estavam doentes. Agora, não sofrem mais da doença. Então, eles estão melhor. Mas estamos chorando e com pena de nós. Se durar muito, é um processo totalmente autocentrado. E é aqui que mora o perigo. E é por isso que eu faço este vídeo sobre luto e sofrimento, que estamos retendo as almas do outro lado e elas não conseguem progredir e se sentem tão tristes. Agora, eu também, no meu caminho espiritual, místico, o conselho é não tentar comunicar com a alma que partiu. Agora, sei que muitas outras pessoas acreditam o contrário e tudo bem, mas o motivo é que algumas dessas almas podem não ser necessariamente fortes ou focadas e podem começar a se apegar a nós. E por essa razão, o único caminho, o que eu gostaria de sugerir é ir até Cristo ou Deus e deixar que Ele fale em nosso nome com essa alma. Deixe Deus ou Cristo intermediar entre você e a alma que partiu, para que não haja mais contato direto possível. Peça a Cristo que transmita seu amor a essa pessoa. O que quer que você deseje dizer ainda tem que ser feito. E confie que essa energia fará isso em seu nome. Isso irá protegê-lo. E também garanta que a mensagem que você tem para essa alma será transmitida a ela. São essas pequenas coisas que gosto de imaginar. E há outro motivo pelo qual as pessoas muitas vezes têm um luto excessivo. É porque pensam que não disseram eu te amo para a pessoa que morreu. Foi isso que a doutora Kubler-Ross me ensinou. E é por isso que escrevi meu livro Eu Sempre Amarei Você, que é um best-seller. Mas é basicamente essa a mensagem se as pessoas sentem que não disseram isso. são o casal casado que nunca diz eu te amo. Mas de repente ele morre e eles se odiavam. Estavam brigando. E de repente eles se tornam santo porque a viúva diz oh, ele era uma pessoa maravilhosa. Ela nunca disse eu te amo. Mas você ainda pode dizer isso em sua mente. Mas a pessoa está morta. Você pode dizer isso através de Cristo e dizer olha, eu quero que ele saiba que eu o amo e assim por diante. E claro, isso também é muito difícil. E recebo muitas, muitas cartas nos últimos anos cada vez mais de pais cujos filhos cometeram suicídio. Então isso é muito assunto difícil. E eu entendo isso porque eles não estão preparados para isso. Quando um idoso morre aceitamos como parte da vida. Mas o suicídio de um jovem é devastador. A culpa, entre outras emoções, é imensa. São muitos sentimentos envolvidos. É uma situação muito difícil. E entendo que o luto e a busca por uma forma de lidar com isso são desafiadores. Contudo, temos nosso consolador interno. Ninguém está sozinho, diz Kipka. Não temos que percorrer essa estrada isolados. Com Cristo ou Deus em nós podemos nos comunicar. Caso não possuamos essa relação, talvez seja a hora de considerar, de desenvolver essa relação com o divino, porque cedo ou tarde todos terão que fazê-lo. Então, até agora, nosso ego pode ter dito, ah, eu não preciso dessas coisas de Deus ou de Cristo. Deixa isso para a minha tia. Ela acredita em tudo isso. Eu não, tudo bem. Mas, eventualmente, você terá que se tornar e voltar ao amor. E eu sempre acredito na melhor parábola que Cristo sempre contou é a do filho pródigo, onde o filho deixa o pai rico, me dê minha herança, vou para o mundo. ele vai para o mundo, desperdiça tudo, cria karma, até que ele dorme com os porcos para sobreviver. E então, ele se lembra de que os servos na casa de seu pai vivem melhor do que ele vive agora. E ele diz, vou voltar para casa e pedir para ser apenas um servo na casa de meu pai novamente. E, claro, quando ele retorna, o pai está feliz e o abraça, faz uma grande festa. essa é a história da nossa vida. Eventualmente, temos que aceitar a energia do pai. Não falo de um pai humano, mas de uma força superior, maior que nós. Essa energia, sempre presente, anseia por nosso retorno à casa. Ela nos disponibiliza toda a ajuda necessária. Basta olharmos para dentro e pedir que nos oriente no caminho. Lembro-me de uma das coisas mais marcantes que já vivi quando eu era jovem e tive um desses relacionamentos desfeitos e eu estava arrasado, sabe, aquele amor louco de adolescente. Hoje eu dou risada disso, mas naquela época eu era jovem, eu era tolo, ainda sou tolo, mas não jovem naquela época, e eu acho. Eu simplesmente estava devastado e eu estava bem. Eu chorava na cama quando lembrei as palavras do nosso pai. Seja feita a tua vontade. Entre lágrimas, repetias aceitando. Tudo bem, sabes melhor, deixo-o nas tuas mãos. E naquele instante eu disse isso. Houve uma onda de energia que passou por mim. Era como se estivessem esperando por isso para que eu percebesse. E eu fui tão curado naquele instante que não pude acreditar na mudança súbita no momento em que você diz seja feita a tua vontade, a entrega total a uma energia que sabe mais sobre a minha vida do que eu jamais saberei e conhece muito melhor o que é bom para mim. E essa entrega é tão poderosa. e é por isso que eu digo se você não desenvolveu a intensidade relacionamento com o divino vale investigar. Pode haver um momento em que o tempo se torne difícil neste planeta e quando precisar. Quanto antes começar, melhor. Você disse algo muito interessante e eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso antes. Você disse que a alma continua sua evolução até do outro lado. Aqui é um curso intensivo para aprender por assim dizer mas do outro lado o aprendizado continua embora mais lento. Pode detalhar mais? Nunca ouvi falar desse conceito. Sempre me perguntei sobre as almas do outro lado. Há um bar onde elas se encontram para beber e falar de suas vidas? Eles veem filmes estão nos observando por sermos divertidos? O que acontece do outro lado? Eu ouvi um pouco nas experiências de quase morte eu ouvi alguns relatos sobre isso. Como um ambiente escolar com várias salas para entrar adoraria saber o que aprendeu em suas viagens. Isso que foi mencionado. Existem bares existem cinemas e a música? Sim, existem porque estão no nosso planeta Terra. Há muitas almas que chamamos de terrenas e provavelmente há tantas quanto os 8 bilhões de seres humanos. Elas estão ao nosso redor. Almas que não conseguiram avançar para as esferas superiores que acreditam que a vida na Terra é tudo o que existe. Muito fortes. Essas almas estão entre nós e nos influenciam. E se elas têm desejos por drogas ou qualquer coisa podem influenciar-nos e viver em nós. Tenho um vídeo possessão espiritual que é algo tão. Enfrentamos uma situação poderosa e atual desconhecida pela maioria. Muitos suicídios resultam de possessões espirituais entre outros fatores. Há almas que após a morte ficam presas à Terra sem avançar por falta de conhecimento e com vibração muito baixa. Eles acham que é só isso e também estão apegados aos seus vícios. e a única maneira de viver os vícios é que eles precisam de um corpo físico. Como já não têm um corpo físico, usam o corpo físico de você e de mim e me fazem pensar ah, eu preciso beber e então eu vou tomar uma bebida e assim por diante. E eles usam essa energia. Eles realmente se prendem ao pescoço e nos usam para aproveitar a bebida, o álcool. Então somos manipulados pelo ser esférico. mas isso é uma minoria, não é a maioria. A maioria avança para as esferas superiores. E no meu vídeo eu expliquei. São principalmente sete níveis espirituais. A forma mais baixa é a material. Material não é nada além de vibração. Não há nada além disso. Quer dizer, estamos falando apenas sobre vibração. A forma de vida suprema, o amor divino é vibração. A mais baixa, a matéria terrestre, é igualmente vibração. Falamos, portanto, só de vibrações. Conforme a vibração, eles saem o semelhante. Eles alcançam níveis correspondentes à vida que possuem. Então é basicamente onde eles, após a morte, as pessoas se deslocarão para um lugar cercado por almas com que o sistema de crenças influencia fortemente com que o sistema de crenças por exemplo, um fervoroso crente do islamismo encontrará almas que conviveram no capitalismo. Quem vive focado no capitalismo e se juntará a almas capitalistas. A vida é mais forte de uma pessoa, seja em qual religião for, o grupo de almas ao qual se unirá após a morte. E lá a educação continua. O crescimento é o computador causal que sempre nos traz de volta o carma. O carma não irá trazendo-me o carma. Lá, eu suponho, assim como faria aqui na Terra. Mas, então, eventualmente, a ideia é retornar a Deus na realidade absoluta, da nossa identidade como alma ou como ser espiritual. A gente de Deus como ensina o Oriente, onde de repente nos tornamos tudo ou começamos tudo de novo. Não. Fomos criados eternamente e retornamos ao nosso estado anual. Isso foi muito longo, não foi? Desculpe. Não, isso aí está perfeito mesmo. Muito interessante. Uma forma interessante. A dependência de quando Jesus ou Buda partiram e se tornaram uma vibração muito elevada como os meninos e os meninos acenderam a uma vibração da consciência Segundo meus ensinamentos, há vibrações mais altas do que a consciência acrística. Existem e outros ainda incompreendíveis. Nós evoluímos o suficiente para alcançar a consciência acrística superava em muito a pessoa neste plano terrestre. E outros mestres que retornaram têm nos ajudado para a vibração do planeta. O que entendo estar ocorrendo estamos vivenciando um despertar com diferentes e as pessoas os procurando da idade média quando seríamos queimados na foguete. Sim, definitivamente está acontecendo um despertar. mais também há muito karma retornando de uma forma grande. Tudo vem à tona agora porque é hora de fazer uma limpeza. É algo que devemos aceitar e fazer o nosso melhor. Mas são dados o tempo todo e o que mais há está tudo em nós. É isso. Está tudo em nós. E se aprendermos a ser calmos diariamente tudo o que precisamos saber. Cada um é o que é o que é o que é o que contudo. Ao olharmos para dentro achamos cada obstáculo. Jamais estamos sós. Somos constantes e agora vou fazer perguntas como a todos os convidados. Qual é sua definição de boa vida? Isso é tornar-se livre de tudo. De tudo que me prende a este planeta. Quero dizer, é mais ou menos isso. Não significa estar livre. Não é uma prisão, é uma conexão. É diferente. Os hábitos, meus padrões de crença, seja lá o que for, o que me prende, então a resposta é tornar-se livre. Como você define Deus? Deus é o espírito todo amoroso, todo poderoso. meu vídeo, sobretudo, ser energia, porque nosso vocabulário é bastante limitado, Deus é limitado, mas temos diferentes nomes. Temos a divindade, temos o poder do éter, a força vital, palavras para isso. Isso é para mim o que Deus é, basicamente para onde retornamos e qual é o propósito último da vida é perpétuo, a evolução. Não a criação está continuamente se criando, evoluindo. Ao retornarmos, integramos essa evolução, a luta está sempre em evolução e ficando cada vez maior. Somos parte desse processo incrivelmente de voltar à criação, onde mais planetas estão criados e continuam crescendo e sempre expandindo a percepção, expandindo a inteligência e a consciência. Então, isso é muito empolgante. você quer saber mais sobre você e seu trabalho? Bem, tem o meu site ou você também pode me encontrar em hanswilhelm.com e se digitar meu nome, deve aparecer se alguém quiser. Para nossa audiência, palavra de lembre-se sempre da gratidão. Gratidão. Quando desligar este programa agora, feche os olhos. Pense pelas quais você é grato. 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 Parceiros, porque você os tem. Identifique três ou seus parceiros. alguém especial ou seu cachorro de desculpas. Descubra cinco motivos de sua incrível presença. Não só liste, mas sinta gratidão e perceba como se sentirá após este exercício simples. Hans, muito obrigado por essa conversa tão linda e espero que ajude as pessoas que estão ouvindo ao redor do mundo. Meu amigo, muito obrigado não só por vir e compartilhar seu conhecimento e sua sabedoria conosco, mas também pelo trabalho que você está fazendo no mundo, meu amigo. Eu te valorizo. Muito obrigado Alex, foi uma grande grande honra e prazer estar com você. Se cuida. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.